É Pau É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, é pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um corpo sozinho É um estrépio, é um pé, é uma ponta É um pinto, é um pinto, é uma conta É um conto, é um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia É o fim da portada, é a garrafa de cana Estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rama, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho, na mão, é um corte, no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rama, é um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São pau, é pedra, vinho, vinho, esco, coco, ovo, vinho, água, hidro, hidra, ó Ponte, morte, aço, sol, são as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração É uma bou Kaiserite no teu coração É o te Man viel British, pantalme, minoso, louça eylon É a promessa de vida no teu coração É o te Man-de-bel, só te vas no teu coração É o te Man-de-bel, só te Amand MICHAEL! É a promesse, nékude o cara É o te Sane, mangaste do povo É o te Man-de-bel, só te aman, nékude o seu amor